Música Bem-vindos de volta ao Visual na TV e agora é hora de falar de Tangerina e eventos. Eles que vão participar do Guarapó Vamostra Moda, gente, da segunda edição. E eu recebo agora Edenilson Pires. Seja muito bem-vindo ao Visual na TV. Obrigado pelo convite. A gente está muito feliz de estar aqui com você, Fran. Agradecer a Mabel também por nos ter dado essa oportunidade de participar do Guarapó Vamostra Moda. De visto que no ano passado a gente não teve a condição de participar por problemas de agenda. Não tinha mais agenda. Eu estava conversando já aqui com ele. Antes, gente, está lotadíssimo esse ano todo. Aí um sucesso Tangerina e eventos. E antes da gente começar falando do que eles vão proporcionar nesse dia 25 de abril aí para todo mundo que vai acompanhar o Guarapó Vamostra Moda, vamos contar um pouquinho da história do Tangerina aqui na nossa cidade. Tangerina começou então devido a uma casa noturna do seu cunhado. Era uma casa noturna que tinha aqui na cidade. Os mais antigos aí vão lembrar. É, os saudosistas de plantão vão lembrar que na época de 93, 94, 95, o Tangerina existia em Guarapó Vamostra Moda era uma casa noturna sediada na Avenida Monel Ribas. E o carro-chefe da nossa casa na época eram os drinks e coquetéis e também a gastronomia. E daí a casa noturna se mudou daqui para Camorão, foi para outros municípios também. Foi fechada. E há uns três a quatro anos atrás, amigos da época, habituês da casa. Ficavam pedindo. A gente se reunia sempre até que um dia um dos amigos pediu para a gente atender uma festa que ele tinha que fazer e ele lembrava dos coquetéis e drinks servidos no Tangerina. Ele pediu até um drink em específico que só tinha lá. Ele lembrou desse drink. E pediu para a festa dele. Pediu para a festa dele. Naquela época foram apenas eu e o Márcio. Fomos atender aqui. O Márcio é o meu cunhado, meu sócio no Tangerina. A gente fez, atendeu a festa. Daquela festa começou a pintar a agenda para a semana que vem, para outro evento, para 15 anos, para o casamento. Outros pedindo. E virou negócio. Aí virou negócio. Aí não teve como a gente parar porque a gente uniu e te agradava. Vamos atender os amigos e vamos ganhar dinheiro junto. Vocês têm outra profissão à parte disso. Sim, todos os... O pessoal que trabalha. Os componentes da equipe da Tangerina trabalham, cada um tem sua atividade. E ainda trabalham mais ainda agora no final de semana. Com certeza, sempre, sempre, toda sexta e sábado a gente está envolvido com os eventos. Então veja aí, surgiu assim uma brincadeira, vamos dizer, dos amigos. Inclusive, quem deu, quem estava junto nessa reunião e deu o toque foi o Kiko Dallavec. Foi o Kiko? Na verdade, o Tangerina surgiu dentro da churrascaria da Lavec. Casavec, desculpe. A gente estava numa tarde lá reunido com os amigos. Lá, sentado em uma mesa, eu, o Márcio, o Kiki, outros amigos. Um dos amigos em comum pediu o Tangerina de novo. Olha lá, e o Kiko com certeza falou, não tem aqui em Guarapava, vamos fazer, né? Na verdade, o Kiko desafiou a gente. Para começar, ele falou assim, não, vocês não sabem o que fazer. Ah, olá. Eu quero ver vocês fazerem. A gente saiu do local, foi até o distribuidor, comprou as bebidas, trouxe, fez o Kiko e falou assim, pode seguir em frente. Olha que legal, aí um incentivador. Aí o Kiko Dallavec também mostrando, ele mostra todo o seu talento na cozinha e agora incentivando vocês. Inclusive, a gente sempre trabalha com o Kiko, até a final do ano passado, a gente fez uma noite onde a gente harmonizou as comidas dele com as nossas bebidas. Ah, o Kiko falou isso, eu estive entrevistando ele, acho que faz umas duas semanas, ele até falou da importância. De ornar as duas coisas, comida com bebida, então vocês conseguem fazer isso também nos eventos. A gente sempre, quando a gente está nos eventos, a gente sempre cria, desenvolve, ajusta um drink para que case com o que ele está servindo. Hoje, quantos drinks vocês conseguem fazer numa noite? Ou fazem, tem na sua carta aí? É, a nossa carta hoje, ela é composta de aproximadamente 35 a 38 drinks. Ela varia porque a gente precisa, nas épocas do ano, diferenciar, por exemplo, agora não é época de morango. Eu tenho drink à base de morango. Eu tenho que utilizar também da... Drinks são drinks sazonais. São que épocas? Agora morango não dá, em outubro começa a vir morango, aumenta a quantidade de drinks, que nós temos vários drinks à base de morango. Então, a nossa carta hoje, ela está entre 35 a 40 drinks. E tem drinks autorais, isso, grande parte deles? É, 80% da carta foi criada e desenvolvida por nós. E hoje, a gente pode falar que nos eventos, o carro-chefe são os drinks autorais. E conta para mim, Denilson, como é que vocês fazem aí, autoral? Então, tem que ter muito preparo, tem que ter muita gente experimentando para ver se ficou bom. Muita degustação. Tem que ter a degustação. Então, vocês se reúnem sempre para isso? É, sempre a gente se reúne, os cinco, seis que estão sempre em eventos com a equipe, a gente se reúne, um vem com uma ideia. Cada um dá um pitaquinho. A gente mistura, a gente erra, a gente faz um drink, experimenta, fica muito ruim, a gente vai ajustando. E como é que sai, Denil, assim, fico pensando, ah, experimentou uma, duas, três, alcoólico, aí sai todo mundo muito alegre, no quarto já está bom. Não, mas é que a degustação é uma picadinha. Ah, só um golinho para ver se ficou bom, ok, ficou ruim e joga fora. Sim, já vai e mistura outra bebida, já desenvolve outra, já mistura com outro xarope, com outro suco, com outro licor, então. E as mulheres provam, assim, vocês levam elas às vezes para provar os drinks também? Sempre estão juntos. Porque mulher tem um gosto um pouco diferenciado, mulher normalmente prefere mais drinks do que a cerveja, a bebida alcoólica normalmente, então elas com certeza dão mais pitaco. E eu tenho um grande problema, que na minha casa minha esposa é chefe de cozinha. Ah, olha lá. Então sempre a última palavra vai ser dela. É dela, se ficou bom ou ruim. É, no final a gente está desenvolvendo o drink, a gente fala assim, eu acho que está bom, bom, chama a Mariela, vamos ver. Se ela vir e falar, não, pode servir, pode colocar na carta, aí vai. Ela é sincera? Sincera, se ela falar que ficou ruim, ela fala que fica ruim. Ela não tem, acho que está bom ou não, ou é bom ou não é bom. Isso é bom, né gente? Tem alguém aí de casa já dizendo se é bom ou ruim o drink. Claro que é muito de gosto também, às vezes o que ficou ruim para um ou para outro não é tão ruim, mas é a questão de sabor, né? A gente trabalha assim, sempre quando a gente vai atender um cliente, como a nossa carta é muito autoral, o que a gente faz? A gente dá uma degustação para o cliente. A gente vai até a casa do cliente, leva toda a nossa carta. E ele vai? Servimos todos os drinks. A gente tem reparado que, como você falou, é paladar. Alguns agradam, alguns não agradam. A gente sabe que tem drink que a gente joga como certo e pode não agradar um, agrada outro. Mas nós temos os carro-chefe, que a gente, por exemplo, nós temos um drink, uma caipira que nós criamos, que é a caipira de manjericão. Eu posso falar para vocês, se nós fizermos... Se você falasse manjericão agora, eu tenho certeza que um monte de gente em casa está meio torcendo o nariz. Com certeza. Muita gente entende manjericão como tempero. Para nós, manjericão é ingrediente. Então, a gente desenvolveu uma caipira, onde a gente adicionou um manjericão. E eu posso dizer para vocês, hoje nós fizemos 10 eventos e em 10 eventos sai caipira de manjericão. Ela está. É o primeiro drink a ser escolhido sempre em degustação. E no dia da segunda edição do Guarapalvo Mostra Modo, no dia 25, próxima sexta-feira, aí vocês vão estar servindo um drink novo no cardápio de vocês, na carta de vocês. Elaborado especialmente para o evento Guarapalvo Fashion, que se chama o drink. Sim. No dia do lançamento do Guarapalvo Mostra Moda, a gente conversa com a Mabel e com a Vanessa. A Vanessa conheceu o nosso trabalho, que a gente trabalha ela como sermonialista, nos acompanha. Ela falou que é comum ela conhecer drinks novos nossos. E a Mabel falou assim, eu quero um drink novo. Lógico. Não foi um desafio, mas foi um pedido. Nós saímos do evento na quinta-feira à noite. Pensando. No sábado estava pronto o drink. Nossa, muito rápido. Já está pronto o drink. A gente vai fazer o Guarapalvo Fashion. Vão ser duas versões, como vai ter o desfile kit, nós vamos fazer uma versão sem álcool e uma versão alcoólica. É um drink, ele ficou, é um drink diferenciado. Então a gente desenvolveu um drink à base de goiaba com laranja. Goiaba e laranja. O casamento foi perfeito, até surpreendeu a gente. Porque ele ficou muito saboroso, ele ficou um drink que, quando você toma ele, sinceramente, dá vontade de eu quero mais, quero mais, quero mais. Porque além de ser um drink refrescante, o casamento ficou muito interessante. E como que vai funcionar no dia lá? Vocês vão estar com um espaço dentro do Guarapalvo Mostra Moda, então, servindo aí as bebidas, comercializando as bebidas, vendendo, então. E também com um pouquinho de degustação para o pessoal experimentar um pouquinho? É, a gente vai ter lá o nosso lounge, vai ser um lounge diferenciado, porque nós vamos estar com um espaço um pouquinho maior. A gente vai estar na entrada dos lounges, onde estarão todos os lounges dos expositores, a gente vai estar na entrada, entre a passarela de desfile e o lounge. Ali a gente vai ter um espaço diferenciado, que até o Lucas já nos comentou, que faz um espaço bem apegado ao tema da festa, que é Hollywood. A gente vai ter também uma exposição, a nossa exposição também, que eu já conversei com alguns fornecedores, uma cima de iluminação seguindo a linha do evento, que não vai dever nada, com vários canhões de iluminação, tudo com moving head beans, máquina de fumaça, tudo para deixar uma coisa... A gente vai dar, já que o tema é cinema, a gente vai para um lado meio Broadway. Então vai ser uma coisa assim meio show. E lá a gente vai ter toda a equipe do Tangerina demonstrando, a gente vai ter também vários drinks lá e toda a nossa carta vai estar disponível no dia também. Vou pedir para você deixar o seu telefone aí de toda a equipe, para o pessoal que ficou interessado também em contratar aí o Tangerina para o seu evento, pode deixar e ficar à vontade. Bem, o nosso contato, eu vou passar o meu contato e o do Márcio, que seria o 9916-9120. Que é o meu. E o 99005866, que é o do Márcio. No Facebook, nos encontram facilmente com o Tangerina Drinks também. Lá nós temos fotos dos eventos. A gente sempre está alimentando a nossa página com os eventos sociais, como casamento, eventos de debutantes, eventos corporativos. Quem já viu o nosso trabalho vai até identificar pelo Facebook, quem não viu vai conhecer que nós temos uma estrutura que é exclusiva e única para os eventos. A gente, quando a gente leva o evento, a gente leva o bar. A pessoa não se preocupa com nada. Com nada. Eu levo o bar, eu levo o móvel, eu levo a estrutura, eu levo a iluminação, eu levo tudo e a pessoa vai ter... A única preocupação da pessoa vai ser beber. Porque vai estar tudo disponível. Se divertir. Se divertir muito. E também, gente, ele me contou ainda que os drinks são produzidos na hora. Não é nada vindo tudo pronto já, né? Você produz na hora. Sim, toda a nossa carta. Inclusive, a gente, não importa o tamanho, se eu for atender um evento com 100 pessoas ou com 500 pessoas, nós vamos estar sempre de 5 a 6 ou 7 atendentes. Porque, além da gente fazer, a gente também gosta um pouquinho do drink. Então, a gente sabe que se eu deixar um drink pronto, preparado, 10 minutos, não é o drink igual. Não é igual. Já foi aguado, o gelo já derreteu, a mistura já não é a mesma. Então, a gente tem o hábito de... É até um desafio nosso dentro do Tangerino. Nenhuma pessoa espera mais que um minuto e meio na frente do bar. Que legal. Todos os drinks são revidos e feitos na hora. Todos. E se a pessoa tomar um drink no início do evento, às 8 da noite, e for tomar um drink às 6 da manhã, é o mesmo drink. Vai ser um desafio lá em mil pessoas. Vai ser um desafio aí para vocês. A gente está preparado. A gente está preparado porque nós já fizemos eventos para 700, 800 pessoas. Não chegou a mil, mas estamos... Mas sempre tem a primeira vez. É um desafio, mas a gente vai com tudo para agradar a todos que estiverem presença lá no dia do evento. Então, até sexta-feira, Nino. Até lá, a gente se encontra aí no Guarapava Mostra Moda e eu vou provar esse drink. Espero vocês no instante para vocês provarem as duas versões, o alcoólico e o sem álcool. Pode deixar que eu vou estar lá, eu e o Adriano, aí a gente vai experimentar e vai dar nota aí se ficou nota 10 e se Guarapava Feche. Gente, então a gente se encontra aí na sexta-feira, 25 de abril. Já faço, reforço o convite para você. Segunda edição do Guarapava Mostra Moda. Por hoje, a gente fica por aqui. Até semana que vem. Fica com Deus. Beijo. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau.